Vamos começar com nossa disciplina, pelo capítulo 15, que trata de aromaticidade e reações do branzeno. Esse material está na quarta edição do livro de química orgânica da professora Paula Wilkens-Busse. Aromaticidade não é uma propriedade tal como a gente conhece no cotidiano. Não se trata de, se refere a uma propriedade organometroléptica, mas sim a uma propriedade físico-química que certas moléculas apresentam. Para que uma substância seja considerada aromática quimicamente, ela deve possuir certas propriedades. A primeira propriedade é que ela seja cíclica e que cada elemento que compõe esse ciclo possui carbonos ou um heteroátomo hibridado em sp2. Dessa forma, esses elementos que compõem o ciclo possuem um orbital p puro. Cada orbital p pode conter no máximo dois elétrons ou, inclusive, pode ter um elétrono ou estar vazio. A fusão desses orbitais p geram um sistema cíclico contínuo, uma nuvem de densidade de probabilidade eletrônica contínua que fica acima e abaixo do plano da molécula. Outra propriedade necessária é que essas moléculas sejam planares, além de cíclicas, planares, em que cada átomo do ciclo esteja hibridado em sp2. Consequência dessa nuvem, que se forma pela congruência, como junção desses orbitais p, se forma então essa nuvem cíclica e a gente pode ver isso pelo mapa de densidade eletrônica na figura, no item C. Notem que pela coloração vermelha indica a região de maior densidade eletrônica e as regiões em verde são regiões de menor densidade eletrônica. Então, isso demonstra que realmente existe uma concentração de elétrons na região central da molécula de benzena, no caso. Outra regra importante é a regra de Hooke, que diz que a nuvem π deve conter um número ímpar de pares de elétrons π. A gente vai ver isso nos exemplos para facilitar. A regra de Hooke diz o seguinte, que essas moléculas devem possuir um número ímpar de pares de elétrons π, ou seja, que deve obedecer essa fórmula, 4n mais 2, sendo n um número natural. Então, se começarmos com n igual a 0, o resultado dessa soma é 2. 4 vezes 0 é 0, mais 2, 2. E 2 é um número ímpar de pares. Se n for igual a 1, 4 vezes 1, 4, mais 2, 6. 6 são 3 pares. Então, temos um número ímpar de pares. Obedece a regra. Se n for igual a 2, 4 vezes 2, 8, mais 2, 10. 10 são 5 pares. Um número ímpar de pares. E por aí, por diante 1, ou seja, se você encontrar um número de elétrons π que satisfaçam essa fórmula, sendo n igual a 0, natural, essa molécula que possui esse número de elétrons π, obedecerá a regra de Hooke. Mas é mais fácil você simplesmente contar o número de ligações π que a estrutura possui, as ligações π. A gente vai ver alguns exemplos, ficará mais fácil. Observem essas três moléculas. São todos sistemas cíclicos, com carbonos sp2, e que possuem ligações simples e duplas alternadas. Ou seja, aparentemente todas poderiam ser aromáticas. Porém, algumas obedecem a regra de Hooke e outras não. O primeiro composto é o ciclo butadieno, também conhecido como 4-anuleno, que é um ciclo de 4, com duplas e simples alternadas. Depois temos o benzeno, que é um ciclo de 6, também conhecido como 6-anuleno, que possui 6 elementos no ciclo. É o ciclo hexatrieno, se fosse chamado de outra forma. E depois temos o ciclo octatetraeno, que são um ciclo de 8 membros, também com duplas e cíclicos alternadas. Mas vamos ver agora qual deles são aromáticos e quais não são. Pela regra, o primeiro exemplo, o 4-anuleno, ele possui duas ligações π. São aqueles dois traços. Duas ligações π possuem 4 elétrons. Cada ligação π é formada por dois elétrons. Cada traço duplo significa uma ligação π. E uma ligação π é formada por um elétron de um elemento e um elétron do outro elemento, para formar a ligação. Nesse caso, nós temos que contabilizar cada traço duplo desde aí como sendo um par de elétrons π. Nesse caso, nós temos dois pares, que são dois traços duplos. Ou seja, dois pares é um número de pares, portanto, não obedece a regra. O benzeno possui três traços, três traços duplos, três ligações duplas π. Portanto, são um número ímpar de ligações π. Cada ligação tem um par. A mesma coisa que dizer um número ímpar de pares. O ciclo octa-tetraeno possui quatro pares. Quatro pares seriam oito elétrons π. Quatro pares, ou quatro ligações duplas π, que a gente está vendo aí, conferem um número par de pares. Portanto, não é aromático. Então, o ciclo butadieno não é aromático, pois tem um número par de pares, elétrons π. O ciclo octa-tetraeno não é aromático, pois não é planar. Isso é uma exigência também. Não basta ser uma molécula cíclica, que tenha simples e duplas alternadas, que seja abridado em sp2, mas também é necessário que tenha planaridade. Isso, o composto oito-anuleno não possui. E não possui por uma exigência geométrica. A gente sabe que a hibridação sp2 gera um ângulo de 120 graus entre os elementos ligados ao carbono sp2. Nesse caso aí, não tem como construir um ciclo de oito membros planos com ângulos de 120 entre eles. Então, a molécula fica distorcida. Por isso que gera uma estrutura em forma de cadeira. Não é planar. Portanto, também não é aromático. Não tem como uma nuvem circular de forma contínua, formando curvas para baixo e para cima. Aqui nós temos alguns compostos cíclicos com propriedades diferentes. Temos aqui o ciclopropeno, o cátion, ciclopropenila, e o ânion, ciclopropenila. Esses compostos são aromáticos? Analisemos primeiro o ciclopropeno. Ele é um ciclão. de três membros. Possui uma ligação pi. Mas, não tem todos os carbonos rebringados em sp2. Observe que o carbono inferior, o vértice inferior, é um carbono sp3. Possui quatro ligantes. Dois hidrogênios que não estão representados e dois carbonos do ciclo. Portanto, esse composto não obedece a regra, que é que todos os elementos do ciclo sejam abridados em sp2. O concation, ciclopropenila, ele possui um carbocation, ou seja, dos hidrogênios que estavam na parte inferior, um dos hidrogênios é retirado e ficamos com um carbono apenas e um hidrogênio nesse vértice, sendo que o carbono ficou com uma carga positiva, ou seja, perdeu um par de elétrons. A questão aí é analisar qual seria a hibridação de um carbocation. E um carbocation sempre vai adquirir uma hibridação sp2. como regra geral, ele sempre está hibridado em sp2. Então, nós temos aí um orbital p puro nesse carbono do carbocation e esse orbital p puro está vazio. Temos agora os outros dois vértices superiores que formam a ligação com carbonos também com um orbital p puro, porém com um elétron cada um e um orbital p puro no vértice inferior do carbocation, só que esse, no caso, vazio. Agora sim, os elétrons podem circular de forma contínua entre esses três carbonos, porque todos eles têm um orbital p puro que pode participar dessa nuvem contínua e ininterrupta de elétrons p. Ao contrário do que acontecia com o ciclopropeno, porque lá não havia um orbital p puro por onde a nuvem poderia passar. Não havia apenas ligações do tipo sp3. Todas as ligações estavam ocupadas, não havia um orbital p para formar essa nuvem. E no caso do ânion ciclopropenila, nós temos um carbono no vértice inferior com uma carga negativa e esse carbono estaria hibridado em que? Essa é a questão. Poderíamos hibridar esse carbono em uma hibridização sp2 ou ele necessariamente tem que estar hibridado em sp3? Como regra, um carbônio vai ficar sempre em sp3, a menos que alguma vantagem energética lhe favoreça estar hibridado em sp2. Existe aí alguma vantagem energética em ele estar hibridado em sp2? Vamos analisar. Se ele se hibridar em sp2, ele vai ter um p puro e esse p puro vai ser justamente o orbital p que vai conter dois elétrons. E neste caso teremos dois pares elétrons pi, certo? Aqui já temos dois elétrons pi formando a ligação dupla superior e teríamos mais um par de elétrons no orbital pi puro no carbônio inferior. Nesse caso não obedece a regra de Hooke que seriam dois pares de elétrons pi. Portanto não existe nenhuma vantagem energética em colocar esses dois elétrons em orbitals pi puros. Mas sim existe uma tendência natural de carbâneos adquirirem uma hibridação sp3. Por quê? Porque é a maneira de colocar esses pares elétrons mais afastados possível das outras três ligações. É a tendência natural de que os pares de elétrons tanto das ligações quanto dos elétrons não compartilhados os elétrons livres não se afastarem e se repelirem. No caso a melhor distribuição para que eles se distanciem o máximo possível é a hibridação sp3. Portanto esse carbono a tendência dele é adquirir uma hibridação sp3 e não ser aromático. Seria favorecido se acaso adquirisse aromaticidade que não é o caso porque se nós contabilizarmos esse par de elétrons ele passa a ter dois pares de elétrons no sistema e nesse caso perderia a aromaticidade também. Então não é aromático o ânion ciclopropenil. Observamos que no caso da carga positiva podemos fazer essas estruturas canônicas que são os híbridos de ressonância cada uma dessas estruturas representa um contribuinte a estrutura canônica a estrutura real não é nenhuma delas mas sim uma mistura de todas é como a gente já havia comentado existe aí uma nuvem contínua e existe uma carga positiva que está distribuída por todos os átomos de carbono da estrutura porque essa ligação pi não fica localizada cada um desses vértices possui um orbital p no caso os vértices superiores originalmente tinha um elétron cada orbital p e o orbital p do carbocátion possui um orbital p vazio então essas orbitais p puros se fundem formando uma nuvem contínua e a carga está distribuída igualmente por todos os carbonos da estrutura então a estrutura melhor representada aí é do híbrido de ressonância na parte inferior é um composto aromático e obedece a regra um par de elétrons pi portanto um é ímpar e obedece a regra temos aqui o ciclo heptatrieno observe que nós temos três pares três é ímpar portanto obedeceria a regra de U temos também o ciclo pentadieno que tem dois pares nesse caso não obedece a regra mas além dessas propriedades número de pares temos também um carbono sp3 como foi visto anteriormente se existe um carbono sp3 a estrutura larga de ser planar porque um carbono liberado em sp3 adquire uma geometria tetraédrica e isso quebra a planaridade da molécula além do que um carbono liberado em sp3 possui quatro ligantes nesse caso não possui nenhum orbital p puro vazio por onde a nuvem pi possa passar formando aquela nuvem contínua e ininterrupta de elétrons pi então esse ciclo heptatrieno não é aromático da mesma forma podemos analisar o ciclo pentadieno tem dois pares elétrons pi não é aromático por não obedecer a regra e também por possuir um carbono sp3 que quebra a planaridade da molécula por ter uma hibridação sp3 tetraédrica ao contrário dos outros carbonos que estão em sp2 que são trigonal plano um ângulo 120 normalmente seria o ângulo entre os ligantes de um carbono hibridado em sp2 bom agora podemos aplicar a regra a alguns exemplos temos aqui alguns compostos policíclicos o naftaleno o fenantreno o crizeno observe no naftaleno o número de ligações pi cada traço duplo significa uma ligação pi então uma ligação pi tem um par de elétrons temos então 3 com 2 5 são 5 pares de elétrons e 5 é um número ímpar portanto o naftaleno é aromático todos estão carbonos sp2 um sistema planar membros de 120 graus perfeito sistema aromático o fenantreno podemos observar a mesma regra se aplica são 3 mais 2 mais 2 são 9 são 3, 4, 5, 6 7 pares estamos aí 7 pares 7 pares é um número ímpar de pares portanto também obedece a regra todos os aguardados sp2 planar índole de 120 graus perfeito aromático o crizeno tem 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 9 pares de elétrons pi ou seja também é aromático bom também essa regra de aromaticidade é válida para compostos heterocíclicos o que são compostos heterocíclicos são compostos cíclicos que possuem um átomo que não seja carbono no sistema cíclico no caso aqui na piridina nós temos nitrogênio no pirol nós temos nitrogênio um ciclo de 5 no furano temos o oxigênio formando um ciclo de 5 temos também no tiofeno nós temos um ciclo de 5 com enxofre serão esses compostos aromáticos é só contar o número de elétrons pi e é a hibridação desses elementos vamos ver o caso da piridina a piridina tem 3 pares de elétrons pi então é um composto que obedece a regra de Huck todos esses elementos estão hibridados em sp2 sim o nitrogênio está hibridado em sp2 portanto é planar essa par de elétrons não compartilhados em elétrons livres está em um orbital sp2 e ele possui um orbital p puro perpendicular ao plano o plano dessa diapositiva que faz uma ligação dupla com o carbono pizinho do lado direito cada um desses elementos do ciclo possui um orbital p puro esses orbitais p puro se fundam formando aquela interrupção de elétrons pi que ficam acima e abaixo do plano todos estão com ângulo aproximado de 120 graus são todos trigonais planos portanto a molécula planar perfeita é um composto aromático o pirol já muda um pouco observem que nós temos um par de elétrons não compartilhados no nitrogênio e temos dois pares de elétrons pi que são as duas duplas formadas entre carbonos para que o sistema seja aromático o nitrogênio tem que estar hibridado em sp2 ele pode se hibridar em sp2 pode ele pode estar hibridado em sp2 e colocar esse par de elétrons em um orbital p puro ou seja coloca um par de elétrons completa um orbital p que é um orbital p puro só pode ter no máximo dois elétrons ele coloca os dois elétrons no orbital p puro e as outras ligações são ligações do tipo sigma entre os orbitais sp2 híbridos e o carbono do anel um carbono pela direita um carbono pela esquerda e um hidrogênio ou seja todos ligados com os demais elétrons do nitrogênio um elétron em cada orbital sp2 formando então ligações simples aí sigmas com o sistema aromático e com o hidrogênio e reservamos dois elétrons para ficarem no orbital p puro esses elétrons do orbital p puro se fundem com os demais orbitais p do sistema pi dando continuidade à nuvem tornando-a ininterrupta contínua e a estrutura adquire uma estrutura planar típica dos sistemas aromáticos esse composto é aromático o nitrogênio não tem esse par de elétrons disponível para ser doado porque ele está comprometido com a aromaticidade do pirol ao contrário da piridina no piridina o par de elétrons estava no orbital sp2 e estava disponível para ser doado em reações de tipo ácido base de Lewis no furano nós temos uma situação similar nós temos dois pares de elétrons pi entre carbonos e temos o oxigênio oxigênio esse oxigênio pode estar orbitado em sp2 sim pode estar orbitado em sp2 ele possuiria esse par de elétrons superiores por exemplo só para figurar em um orbital p puro o par de elétrons inferior estaria em um orbital sp2 não compartilhado e os outros duas ligações estariam um elétron cada em orbitais sp2 também nesse caso nós temos então que contabilizar dois pares de elétrons pi do sistema aromático mais dois elétrons pi que estariam em um orbital p puro do oxigênio formando uma nuvem contínua e obedecendo a régua que seriam três pares elétrons o enxofre no tiofeno também obedece a mesma avaliação do furano o enxofre e o oxigênio estão na mesma família e portanto possuem a mesma distribuição eletrônica na última camada na camada de valência podem sofrer a mesma hibridação e adquirir a mesma configuração esse par de elétrons um dos pares elétrons do enxofre está em um orbital p puro participando do sistema aromático e o outro par de elétrons está disponível para ser doado em reações do tipo ácido e base de línguas notem que nesses casos em que um átomo o heteroatomo do piol do furano e do tiofeno o heteroatomo está doando um par de elétrons dele para o sistema aromático ele se torna relativamente positivo porque ele está doando um par de elétrons ou seja de certa forma está perdendo elétrons para o sistema aromático esses elétrons ficam deslocalizados e não ficam exclusivamente do heteroatomo portanto ele tem uma deficiência de elétrons e uma carga parcial positiva sobre o nitrogênio o oxigênio e o enxofre nesses três últimos exemplos bom analisando melhor a piridina nós vemos aí cada átomo do sistema cíclico possui um orbital sp2 aí está mostrando um elétron em cada orbital p puro e os orbitais sp2 são usados para se ligar os elementos do cíclo um ao outro assim como ligar aos hidrogênios que não estão sendo representados então cada um desses vértices cada um desses carbonos do cíclo está ligado a três outros um vizinho do lado direito um vizinho do lado esquerdo e a um hidrogênio então essas ligações são formadas por orbitais do tipo sp2 cíclicas chamando um cíclo são um planar um de 120 graus entre as ligantes e possui um orbital p puro com apenas um elétron ou seja facilitando então que esses elétrons nos orbitais p se fundam formando um sistema contínuo um interrupto de elétrons uma nuvem pi que circula sobre e abaixo do plano da molécula então esse é um composto aromático observamos também ali que o orbital sp2 do nitrogênio possui um par de elétrons pi eu digo um par de elétrons que estão ocupando o orbital sp2 esse par de elétrons não participa do sistema aromático ele está disponível para ser usado em reações do tipo ácido e base de Lewis esses pares podem ser doados para um ácido de Lewis no caso a amperidinha pode ser protonada o pirol observamos agora na figura inferior colorida o pirol está hibridado também em sp2 o nitrogênio do pirol está hibridado em sp2 só que possui dois elétrons no orbital p puro então o átomo de nitrogênio pode hibridar em sp2 colocando um elétron no orbital p puro e deixando cada orbital sp2 ser preenchido e um deles totalmente preenchido ou pode colocar dois elétrons no orbital p puro e deixar um elétron em cada orbital sp2 de forma sempre a eu fazer cinco elétrons que são os elétrons de valência do nitrogênio ele faz uma imobiliação ou outra dependendo da necessidade de tornar o sistema em que ele participa aromático observe aí que se a gente contabilizar os elétrons p os elétrons que estão em orbitais p puro do sistema contabilizaremos seis elétrons ou seja três pares o que obedece a regra de Huck tornando o composto aromático o nitrogênio adquire essa hibridação justamente para tornar o sistema aromático tem um ganho de estabilidade que compensa ele colocar esses elétrons nesses orbitais p puro observe que pelas estruturas canônicas os contribuintes de ressonância do pirol mostrado na parte superior que esses pares elétrons podem ser representados circulando pelo sistema cíclico que na verdade ocorre eles não estão localizados sobre o nitrogênio ou individualmente sobre nenhum desses átomos de carbono mas sim circulando continuamente por toda a molécula aqui temos o furano tal como o nitrogênio ele também é aromático observe que tem a mesma hibridação o nitrogênio e o oxigênio estão ambos em sp2 observe que temos o orbital p puro nitrogênio e do oxigênio com dois elétrons que fica no orbital p puro juntando-se com os outros quatro elétrons dos orbitais p dos demais carbonos da molécula formam seis elétrons ou seja três pares obedecendo a regra e rúper o oxigênio também ocorre o mesmo se bem que no oxigênio nós temos dois elétrons a mais não compartilhados que estão em orbitais sp2 esses elétrons estão disponíveis para doar em reações do tipo ácido-base de líquidos observe as estruturas de ressonância do oxigênio um dos pares eletrônicos não compartilhados dele que está ocupando o orbital p está participando do sistema aromático ele está deslocalizado com isso o oxigênio adquire uma carga parcial positiva essas estruturas são contribuintes de ressonância isso significa que a estrutura real não é nenhuma delas em particular e sim uma mistura de todas ou seja um híbrido agora temos alguns heterocíclicos com mais de um núcleo aromático seria o caso da quinolina do indol do imidazol da purina e da pirimidina observe o caso da quinolina podemos analisar como se fossem ciclos isolados temos o benzeno fusionado a um anel de piridina se observarmos apenas o anel benzênico à esquerda ele é aromático tem três pares de elétrons pi todos os carbonos imidados em sp2 portanto planar trigonal plano cada um deles a estrutura seria aromática pelo lado direito temos a estrutura da piridina ou seja a quinolina são dois anéis fundidos um benzene e um da piridina no caso da piridina também ela é aromática considerando o lado esquerdo fusionado que é contabilizado tanto para um quanto para outro podemos considerar também três pares de elétrons de ligações pi portanto seguindo o exemplo da piridina também seria aromática se quisermos contar também podemos contar temos três pares de elétrons pi do lado do benzeno o anel à esquerda e temos mais dois pares de ligações pi do lado da piridina que perfaz sete pares ou seja número ímpar de pares então a quinolina é aromática esse par de elétrons não compartilhados do nitrogênio estaria em um orbital sp2 e não participaria do sistema aromático portanto a quinolina é básica e possui um par de elétrons não compartilhados que podem ser usados em reações do tipo ácido base e lixo no caso do indol temos um anel benzênico fusionado a um anel de cinco membros do pi hall também podemos analisar por separado o benzeno aromático e o pi hall também aromático sendo que o par que une os dois ciclos seria contabilizado tanto para um ciclo quanto para outro agora se quisermos contar o total de ligações pi temos três do lado do benzeno ali representados e mais um par no ciclo da pi hall e temos que contar também esse par de elétrons não compartilhados que está hibridado o nitrogênio está hibridado em sp2 possuem dois elétrons em orbitais p puros ou seja temos que contar esses dois elétrons para que o sistema seja considerado aromático então são três do lado do benzeno mais um par não compartilhado nitrogênio e mais uma ligação pi do pi hall ou seja no total são cinco pares ou seja obedece a regra no caso do midazol nós temos dois nitrogênios um dos nitrogênios o da esquerda possui já uma ligação dupla ou seja ele já está hibridado em sp2 possui uma ligação pi ligando um carbono dos lados de baixo e uma ligação sigma do tipo sp2 sp2 do lado de cima e um par de elétrons não compartilhado que está em um orbital sp2 não podemos colocar mais elétrons em orbitais p porque ele já tem um orbital p puro fazendo uma ligação dupla então esses dois elétrons não compartilhados obrigatoriamente tem que ficar em um orbital sp2 não compartilhado por outro lado o outro nitrogênio nitrogênio da direita este sim pode ter esse par de elétrons colocados em um orbital p1 porque ele tem hibridação sp3 se ele quiser ou sp2 ele vai adquirir a hibridação que melhor favoreça a estabilidade da molécula observe que já temos dois pares no sistema dois pares de elétrons formando duas ligações duplas e portanto falta um par de onde virá esse par? virá do nitrogênio da direita que não faz nenhuma ligação pi então ele pode colocar esses dois elétrons em um orbital p puro o nitrogênio da esquerda já tem um elétron no orbital p formando uma dupla e pode colocar mais dois elétrons no impossível no improvável orbital p impossível portanto esse composto aromático possui duas ligações duplas já mostradas aí e mais um par de elétrons que vem do nitrogênio da direita no caso da purina temos aí do lado esquerdo um sistema ciclo com dois nitrogênios ciclo de seis membros e já contabilizamos três ligações pi ou seja já existe aromaticidade portanto esses elétrons não compartilhados do nitrogênio não podem não são necessários e não tem como participar desse sistema porque ele já está completo o nitrogênio já faz uma ligação pi já ocupa um orbital p puro para fazer essa ligação pi e não tem como colocar mais elétrons nesse orbital p por outro lado do lado do ciclo do ciclo de cinco membros com dois nitrogênios do lado direito a purina possui uma dupla no ciclo de cinco e mais uma dupla ali na junção entre os ciclos então são duas ligações pi ela precisa de mais um par para completar o sistema como faria elas usaria o par de elétrons do nitrogênio sp2 de baixo os dois são sp2 podem observar mas esse um deles já tem uma ligação dupla já tem uma ligação pi não pode colocar aquele par de elétrons num orbital p porque já possui um orbital p fazendo um compartilhamento de elétrons agora o nitrogênio inferior este sim tem um orbital p no pulo que ele pode colocar dois pares de elétrons para formar um sistema cíclico com seis elétrons pi se quisermos podemos contabilizar todos os elétrons do sistema contabilizaríamos seis elétrons ou três pares do lado esquerdo e mais três pares mais um par ali no caso da dupla entre nitrogênio e o carbono e mais um par do nitrogênio inferior formando portanto sete pares cinco do lado esquerdo mais um do lado direito e mais um par fornecido pelo nitrogênio inferior a pionidina possui dois nitrogênios é similar a purina portanto já foi analisada na purina esse anel já possui três ligações pi ou seja seis elétrons e não necessita desses elétrons não compartilhados dos nitrogênios não tem como eles participar do sistema pi porque eles teriam que estar em orbitais p mas os orbitais p já estão sendo usados para formar essas duplas ligações no ciclo então esse sistema já é aromático sem necessidade desses pares de elétrons do nitrogênio os dois nitrogênios ou seja esse composto é bastante básico tem dois pares de elétrons não compartilhados um em cada nitrogênio que podem ser doados em reações do tipo ácido base aqui vamos falar do efeito da aromaticidade sobre os valores de pK de algumas substâncias observamos aqui o ciclo pentadieno e observamos também o etano observe em vermelho que o etano tem um pKa de 50 enquanto o ciclo pentadieno tem um pKa de 15 observe que a escala de 15 para 50 implica 35 zeros ou seja um seguido de 35 zeros é um número bastante elevado demonstrando que a diferença de acidez entre o ciclo pentadieno e o etano são bastante elevados qual a explicação para isso a explicação é que no caso do ciclo pentadieno a saída de um hidrogênio ácido na forma de próton H+, ele deixa um par de elétrons no sistema convertendo esse carbânio resultante nesse ânion ciclo pentadienilo um composto aromático então o ganho de estabilidade devido a liberação de um próton é que favorece essa reação ocorrer ou seja a saída de um próton no caso do ciclo do etano ele não tem esse ganho de estabilidade ele continua sendo um composto instável seria um carbânio primário bastante desfavorecido a formação de um carbânio primário um carbono quando ligado a um hidrogênio ambos tem uma eletroligatividade similar nenhum tem força suficiente ou um desequilíbrio suficientemente grande para que a ligação se rompa sendo que o carbono ficaria com os pares de elétron de hidrogênio essa reação essa protonação essa liberação de próton não ocorre por outro lado no ciclo pentadiano como existe a formação de um sistema estável que é o ânion ciclo pentadianila relativamente mais estável do que o etano o ânion etano ele é favorecido é por isso que é dessa forma que se explica a acidez relativamente alta do ciclo pentadiano uma acidez próxima de um de um álcool de um álcool primário aqui está o ânion ciclo pentadianila observe aí que o par de elétrons contabilizado com as duas ligações já existentes as duas ligações pi perfazem um total de três três pares de elétrons pi esse par de elétrons pi do carbônio está no orbital p pu e esse carbono está abridado em sp2 justamente para promover a estabilidade dessa mulher a aromaticidade aí estão algumas contribuintes de ressonância como já foi falado não se trata de nenhuma dela em particular mas um híbrido uma mistura dessas estruturas canônicas representado abaixo ou seja esse par de elétrons se junta que está no orbital p se junta aos demais orbitais p formando um sistema contínuo de elétrons pi aqui temos uma situação curiosa observe o composto brometo de ciclo eptatrienila quando os cientistas e os pesquisadores prepararam esse composto era de supor que ele fosse um composto covalente relativamente pouco polar devido a sua estrutura majoritariamente apolar apenas com uma polaridade localizada entre o carbono e o bromo portanto seria um composto solúvel em solventes orgânicos pouco polar e relativamente um composto talvez líquido ou de ponto de fusão baixo mas o que eles observaram quando sintetizaram esse composto que na verdade se tratava de um composto sólido iônico portanto se você conduzir a corrente elétrica você se dissolver em água ele era solúvel em água pouco solúvel em solventes orgânicos porém solúvel na água e conduzir a corrente elétrica então por que isso acontece? acontece porque a ligação entre o bromo e o carbono ela pode ser rompida o bromo sair ele é mais eletronegativo existe um dipol ele sai levando os pares elétricos e deixando um carbocátion em seu lugar como está representado esse carbocátion como sabemos tem bridação sp2 ou seja possui um orbital p puro vazio então agora esse composto esse carbocátion esse cátion pode ser aromático pode notar que todos os carbonos estão invidadados em sp2 todos tem um orbital p puro sendo que o carbono do carbocátion tem esse orbital p puro vazio os demais carbonos possuem p puros com um elétron k somando esses elétrons em orbitais p puro temos seis elétrons ou seja três pares portanto obedece a regra temos uma estrutura planar uma estrutura trigonal plana e todos os carbonos em sp2 e obedece a regra portanto é um composto aromático ali abaixo estão as estruturas canônicas mostrando a carga positiva que ela não fica localizada ela é deslocalizada entre os carbonos e a representação mais adequada é do ímã de ressonância mostrado abaixo em que a carga está distribuída entre todos os carbonos e os elétrons estão igualmente distribuídos entre todos os carbonos através da nuvem pi observe aí que nós temos os compostos mais estáveis são os aromáticos os menos estáveis são os anti-aromáticos e de estabilidade relativamente intermediária nós temos os compostos cíclicos com elétrons deles localizados ou seja estruturas normais uma substância é anti-aromática se for uma substância cíclica planar com um anel ininterrupto de átomos o qual contém um orbitais pi e a nuvem pi deve conter um número par de pares elétrons ou seja resumindo todas as regras deve obedecer todas as regras de aromaticidade com exceção da regra de Huck então se você quiser identificar um composto anti-aromático observe se ele obedece todas necessariamente tem que obedecer todas as regras exceto uma obrigatoriamente todas exceto uma que é a regra de Huck ou seja tem que ter um número par de pares de elétrons as demais regras tem que ser obedecidas também então para ser anti-aromáticos tem que ser ter todos os requisitos da aromaticidade com exceção da regra de Huck bom aqui é um estudo da da teoria dos orbitais moleculares para descrever aromaticidade e anti-aromaticidade observa uma regra mnemônica para memorizar você pega as estruturas colocam desenha elas todas com os vértices um dos vértices voltados para baixo depois traça linhas essas linhas tracejadas e depois os traços dos orbitais vamos começar ali por por A o ciclo hexano que está mostrando ali temos aí um ciclo hexano o vértice inferior representa um vértice portanto um orbital logo acima nós temos a linha tracejada que está na altura de dois vértices então são dois traços logo acima temos novamente dois vértices dois traços e lá o vértice superior aquele vértice superior é um traço só agora se começamos a distribuir os elétrons pi se for por exemplo o hexano não haveria elétrons pi ficaria tudo vazio se for o benzeno sabemos que ele tem três elétrons três pares de elétrons pi ou seja três duplas ligações então são seis elétrons pi começa a se distribuir os elétrons pi pelos orbitais e baixo para cima seguindo o princípio de exclusão de Pauling as regras que já conheci observe dois elétrons no primeiro orbital dois em cada orbitais degenerados seguintes são dito degenerados porque são equivalentes apenas orientados espacialmente de forma diferente mas tem a mesma energia portanto são dito degenerados degenerados também se aplica aos três orbitais P Px Py e Pz são orbitais no mesmo formato de ampulheta somente a orientação espacial que difere são mutuamente ortogonais mas são equivalentes e são indistinguíveis porque a molécula gira e a referência se perde no caso sabemos que são apenas mutuamente ortogonais e que tem o mesmo formato então por eles serem equivalentes chamamos de degenerados esses dois orbitais no mesmo nível energético também são considerados degenerados nesse caso do benzeno os dois orbitais degenerados estão preenchidos são dito orbitais moleculares ligantes esse conjunto de orbitais abaixo da linha média da molécula e os três orbitais superiores são os orbitais moleculares antiligantes elétrons colocados nos orbitais moleculares ligantes são considerados favoráveis à formação da molécula elétrons que são colocados em orbitais moleculares antiligantes são desfavoráveis à estabilidade da molécula observe que todos os orbitais ligantes moleculares ligantes estão completamente ocupados o que favorece enormemente a estabilidade dessa molécula no exemplo B nós temos um ciclo de 5 seria um ciclo hexapentano nesse caso se fosse simplesmente ligações simples teríamos aí um composto não aromático como nós temos duas duplas e um carbânio vamos supor que seja o carbânio ou o ânion ciclopentadienila nós teríamos três pares de elétrons para distribuir todos eles em orbitais pi então fazemos o mesmo sistema traçamos o vértice inferior até um orbital na altura intermediária ali temos dois vértices são dois orbitais e no topo temos os dois vértices na mesma altura também dois orbitais se formos preenchendo esses orbitais com seis elétrons na suposição de que se trate dos ânion ciclopentadienila nós teremos seis elétrons para distribuir e eles serão colocados em orbitais moleculares ligantes sendo que temos aí dois orbitais degenerados totalmente ocupados e dois orbitais antiligantes orbitais moleculares antiligantes vazios também degenerados no item C nós supomos que temos o composto ciclopentadieno não é um ânion mais não existe os pares de elétrons desemparelhados existe apenas os dois duas duplas ligações são portanto só temos quatro elétrons para serem distribuídos e serão distribuídos tal como estão mostrando aí são dois elétrons em orbitais ligantes mais estáveis depois temos dois orbitais moleculares degenerados que tem a mesma energia sendo preenchidos esses daí são orbitais moleculares ligantes e temos dois orbitais moleculares antiligantes degenerados vazios no caso do composto D nós podemos ter o ciclo butadieno com duas duplas ligações ou o ciclo poupano daí no caso não teria nenhum elétron pi e não seria aromático nem anti-aromático seria um composto normal aí como a gente vê quatro elétrons temos portanto o ciclo butadieno são quatro elétrons pi duas duplas ligações observe que agora nós temos um vértice inferior um vértice superior e no meio na região mediana nós temos dois vértices portanto dois orbitais colocando os quatro elétrons do sistema teremos dois elétrons ocultando orbital molecular ligante dois elétrons orbitando orbitais moleculares não ligantes e um orbital molecular antiligante vazio observe que a região mediana nesse caso ela contém orbitais dito não ligantes ou seja nem favorece nem desfavorece a união ou seja ela não contribui para a formação da molécula eles não são precisados nem orbitais ligantes nem antiligantes são degenerados e estão semi preenchidos um dado importante que deve ser observado aí é que os últimos orbitais ocupados quando eu olho de baixo para cima os últimos orbitais ocupados são ditos orbitais homo ou seja orbitais ocupados de mais alta energia em inglês e os primeiros desocupados ou seja de baixo para cima os primeiros que encontrarmos totalmente desocupados são considerados homo ou seja orbitais desocupados de mais baixa energia esses orbitais são também conhecidos como orbitais fronteira e são importantes em muitas reações químicas fotoquímicas reações eletrocíclicas pericíclicas porque existe transições eletrônicas de elétrons que estão em orbitais homo para orbitais homo são o salto dos elétrons mais energéticos que com um pequeno ganho de energia consegue se libertar e ir para níveis energéticos superiores e os primeiros níveis energéticos superiores que eles encontram vazios são os lúmen portanto é uma transição relativamente comum e frequente nas reações químicas e na natureza elétrons que saltam dos seus níveis dos seus orbitais homo que são os orbitais de energia mais elevada para os primeiros orbitais vazios que ele encontra na sequência energética que são os homo aqui nós temos a descrição geral de uma reação de substituição eletrofílica aromática nós temos o benzeno certo que vai ser usado como exemplo se bem que essa reação com pequenas modificações pode ser aplicado para outros compostos aromáticos sabemos que o benzeno possui nessa nuvem eletrônica pi contínua então ele é rico em elétrons pi esses elétrons reagem com eletrófilos eletrófilos como o nome diz são espécies químicas amigas de elétrons filhos quer dizer amigo elétrons prófilos quer dizer amigo de elétrons quem são os eletrófilos são substâncias ou espécies atômicas ou moleculares deficientes de elétrons com uma carga positiva uma carga parcial positiva ou até mesmo uma carga efetiva positiva ou seja pode ser um ácido lírico pode ser um cátion bom vemos ali então que ocorre um ataque um dos pares de elétrons do benzeno são entregues ao eletrófilo o eletrófilo portanto quebra a aromaticidade do benzeno forma-se um carbocátion porque com a perda de um par de elétrons do sistema aromático se forma um carbocátion adjacente à entrada do eletrófilo observe ali que existiam já hidrogênios em todos os véticos do benzeno existiam hidrogênios não representados e se forma um carbono sp3 esse carbono ligado ao eletrófilo esse eletrófilo y de forma genérica representado como y está ligado ali ao carbono são quatro ligantes portanto esse carbono é sp3 posteriormente pode ter dois caminhos encontramos daí uma espécie nucleofílica com elétrons disponíveis agora para serem doados que podem se ligar ao carbocátion do sistema que se formou neutralizando essa carga positiva ou seja teríamos uma reação de adição uma reação de adição a uma insaturação do benzeno isso não acontece já veremos por que outro caminho é a saída de um próton um H+, favorecido pela base pelo Z- que é o nucleófilo então sai um próton que é capturado pelo nucleófilo e dessa forma o par de elétrons é devolvido ao sistema aromático ao sistema cíclico formando o sistema restaurando o sistema aromático agora com a substituição com a presença de um eletrófilo no anel que é o Y então sai o hidrogênio ligado ao nucleófilo Z formando uma substância HZ por que a reação de adição a exemplo de reações de adição que ocorrem com alcenos não ocorrem não são favorecidas ou não ocorrem com o benzeno porque de acontecer essa reação a substância perderia sua aromaticidade observe que o composto de partida é aromático e o composto substituído com ZY na parte superior não é aromático então isso daí implica uma perda de estabilidade a molécula era estável se torna uma substância menos estável então não que seja impossível de acontecer esse tipo de reação mas eles são desfavorecidos a tendência é haver a eliminação de um próton hidrogênio e ser restaurada a aromaticidade é um vale energético para onde corre a molécula não vai subir a montanha energética para se formar um composto menos favorável ou formar o composto mais favorável que é o composto substituído esse tipo de reação ocorre em todos os exemplos de substituição nucleofílica aliás eletrofílica aromática substituição de um hidrogênio por um eletrófilo o que varia é a natureza do eletrófilo nesse caso aí podemos ter um grupo nitrosônio um grupo sulfato a gente vai ver vários exemplos aqui temos o progresso da reação observamos a energia que aumenta na vertical e o progresso da reação na horizontal ou seja ao longo do tempo então temos os reagentes que seria o benzeno e o composto YZ um nível energético basal na base para que ocorra a reação deve haver a quebra de uma ligação pi então necessita-se de energia e também se necessita energia para quebrar a ligação YZ portanto temos que subir essa montanha de energia ou seja fornecer energia para que essas ligações sejam rompidas uma vez elas tenham sido rompidas se forma o carbocático e uma nova ligação entre o Y e o carbono do sistema aromático se forma portanto essa formação de ligação implica uma certa estabilização formação formação de ligação fornece energia quebra ligação gasta energia foi necessário aplicar energia para quebrar essas ligações e se formou um composto se formou uma das ligações o Y se ligou ao carbono portanto houve uma pequena queda temos esse intermediário e agora encontramos o outro elemento Z- que é o nucleófilo que vem e tem que haver outra quebra de ligação a ligação hidrogênio e carbono para sair o próton aí precisa subir nessa nova pequena montanha esse pequeno desliga e finalmente para se formar o composto estável que seria o resultado da substituição esses compostos são mais estáveis estão na base do progresso da linha vertical ou seja mais estáveis portanto o produto da adição que seria a entrada do nucleófilo na posição orto ou seja vizinho a Y forneceria um produto de adição que é mais instável portanto está energeticamente na região superior e é desfavorecido a sua formação a carga positiva formada devido a ruptura da ligação pi pela presença do do eletrófilo causa a formação de um carbocátion esse carbocátion por sua vez ele tem não tem uma estrutura única ele tem vários híbridos de ressonância ou seja contribuintes de ressonância essa carga positiva circula pelas posições orto para relativo à entrada do eletrófilo depois a saída de hidrogênio é uma fase rápida da reação quando o hidrogênio sai capturado por uma base e esse B representa uma base que captura o hidrogênio portanto o produto de substituição é mais estável observem que o Y quando quebra a estrutura aromática rompe a ligação pi é uma fase lenta da reação por quê? porque exige mais energia para que essa ligação essa ruptura ocorra justamente porque se desfaz a aromaticidade do sistema então ela é lenta uma vez tendo ocorrido essa fase da reação lenta essa carga positiva é relativamente estabilizada por essas híbridos por esses contribuintes de ressonância e finalmente é uma reação rápida quando se restaura a aromaticidade com a saída do próton do hidrogênio vamos agora a alguns exemplos de reação de substituição eletrofílica aromática temos aí nós vimos a equação geral em que tínhamos um Y representando o eletrófilo agora vamos ver casos em que esse Y são eletrófilos reais um exemplo seria o bromo bromo elementar uma reação de bromação e essa reação é catalisada pelo brometo férrico nós temos o brometo ferroso que seria bromo 2F e ou seja Fe e bromo 2 e temos o brometo férrico que seria Fe e bromo 3 ou seja o número de oxidação do ferro é 3 e essa reação ocorre tal como foi mostrado para o Y só que agora temos o bromo fazendo papel Y vamos ver em detalhe como essa reação ocorre o catalisador o brometo férrico se coordena com o bromo o ferro está oxidado em ferro mais 3 portanto ele tem uma relativa eletrofilia uma tendência a capturar elétrons então ele se coordena com o bromo forma aquela espécie coordenada com uma carga positiva sobre o bromo e essa espécie coordenada transfere uma carga positiva para o bromo da extremidade e esse bromo da extremidade é que vai capturar vai receber os elétrons do sistema aromático é ele que fará o papel do eletrófilo a substância ávida por elétrons e vai capturar justamente os elétrons que estão na nuvem pi do sistema aromático se forma em um intermediário que já foi mostrado depois sai um próton um H que seria pela presença de uma base essa base poderia seria o próprio ferro bromo 4 ou seja um bromo 4 bromos ligados ao ferro com uma carga negativa então esse bromo que tem que receber os elétrons originalmente agora pode doar para o hidrogênio que sai para o próton formando o HB seria o HBR outro eletrófilo que pode ser gerado e que promove esse tipo de reação e substituição é o iodo o iodo é uma substância sólida sublima facilmente o bromo era líquido e que na presença de um agente oxidante gera os íons com iodos carregados positivamente esse iodo carregado positivamente é que vai ser o nosso eletrófilo e ele vai receber o par de elétrons do sistema aromático do benzeno vai se quebrar a aromaticidade vai se formar um carbocátion um sistema aromático se desfaz e depois para ele ser restaurado tem que haver a saída de um hidrogênio positivo deixando que deixa seus pares de elétrons para restaurar a aromaticidade e neutralizar a carga positiva do sistema então esse B seria o contra íon do I+, poderia ser outro iodo neutro ou negativo que formaria ácido iodídrico e a ação de nitração do benzeno bom temos aí o ácido nitro que na presença do ácido sulfúrico entra em equilíbrio o ácido sulfúrico é um ácido mais forte que o ácido nitro portanto protona o ácido nitro o ácido nitro protonado que está funcionando como uma base ou seja o ácido nitro está liberando OH e o ácido sulfúrico está liberando H+, uma reação tipo ácido base quem está fazendo a vez do ácido é o ácido sulfúrico quem está fazendo a vez da base é o ácido nitro portanto o ácido nitro está liberando OH o ácido sulfúrico H+, forma portanto água e um sal que sal seria esse? seria o hidrogênio sulfato de nitróleo só está mostrado o íon nitrônio mas teríamos o contraíon que está logo abaixo HSO4- que seria o hidrogênio sulfato ou sulfato ácido portanto se forma uma espécie de sal o cátion seria o íon nitrônio e o ânion o hidrogênio sulfato ou sulfato ácido tem a carga negativa os dois formam essa reação está em equilíbrio ou seja ela é reversível esse íon nitrônio ele existe mas ele volta a restaurar o ácido nítrico e ácido sulfúrico original mas enquanto ele está no meio ele pode reagir com o benzeno tal como está mostrado e atuar como um eletrófilo capturando os elétrons aí do benzeno então se forma um intermediário se forma um carbocátion daí vem a base a base agora podia ser representada pelo ácido hidrogênio sulfato sulfato do ânion restaurando o ácido sulfúrico original que estaria funcionando como catalisador da reação essa reação pode seguir em várias etapas entrando em cada etapa entrando um grupo nitrônio ou seja haver uma polinitração do benzeno os compostos polinitrados são instáveis e comumente são explosivos a sulfonação do benzeno segue um caminho similar só que nesse caso nós temos duas moléculas de ácido sulfúrico sendo que uma funciona como ácido e a outra como base o ácido é aquele que libera próton nitrogênio e a base é aquele que fornece OH de uma reação de uma reação ácido base se forma sempre água e sal no caso um dos íons uma das moléculas de ácido sulfúrico vai gerar uma espécie carregada positivamente por desidratação e a outra vai formar o ânion que seria o hidrogênio sulfato ácido o hidrogênio sulfato essa parte da molécula carregada positivamente pode se decompor em SO3 e H3O+, ou seja ela ainda possui um hidrogênio ácido esse hidrogênio protona a água e neutraliza a carga positiva sobre o enxofre ou seja sair um hidrogênio H+, fechando portanto um par de elétrons sobre o oxigênio e esse par de elétrons neutralizaria a carga do enxofre formando uma espécie SO3 que é conhecido como nitrido sulfúrico notem que todas essas reações são reversíveis portanto também obedece a lei das massas se você tiver água no sistema você vai promover a reversão da reação se você borbulhar a nitrido sulfúrico na reação você vai promover a formação da espécie SO3 H ou seja essa espécie é nosso eletrófago quanto maior sua concentração melhor a reação ocorre mais rápida então um dos meios de você obter uma grande concentração de íons SO3 H é borbulhar o gás SO3 o anedrido sulfúrico na reação ou ou também se utiliza ácido sulfúrico fumegante porque ele solta vapores de trióxido de enxofo ou seja SO3 ou seja tem uma grande concentração de anedrido sulfúrico esses anedrido sulfúrico é necessário para que o equilíbrio da reação favoreça a formação do íon SO3 H esse SO3 H é que é nosso eletrófago que vai atuar reagindo capturando esses elétrons do sistema pi forma-se intermediário essa base que está aparecendo que vai receber o próton pode ser o contraíon o SO4 H menos que foi formado então a molécula de ácido flúrico está funcionando como catalisador e reagente da reação essa reação de sulfonação ela é toda reversível ou seja uma vez formado o sulfato o hidrogênio sulfato de benzeno esse ácido sulfônico na verdade ele pode a reação pode reverter e termos os compostos de partida isso ocorre porque nós temos uma presença de grande quantidade de íons H+, como existem moléculas de ácido sulfúrico fumegante uma grande quantidade de ácido sulfúrico existe uma abundância de íons H+, esses íons H+, podem também atacar o sistema aromático e ao fazer isso vai desfazer a ligação da sulfonação como está vendo aí a reação reversível também podemos observar esse gráfico que mostra o progresso da reação e como varia a energia do sistema o grupo benzeno e o sulfônico estão na base do nível energético para que a reação ocorra tem que quebrar essa aromaticidade portanto tem que subir a montanha energética depois se forma uma ligação depois que se quebra a aromaticidade se forma a ligação entre o grupo sulfônico e o anel aromático que já quebra a aromaticidade também temos aí esse intermediário um pouco mais estável pois com a quebra da ligação do hidrogênio que necessita de energia que é essa modulação seguinte e finalmente restabelece-se a aromaticidade com o composto sulfonato temos também uma reação muito importante que é a acilação do feriografe observamos aí o benzeno como sempre reagindo com o cloreto de acilo catalisado por cloreto de alumínio em primeira fase e depois com água neutralizado com água essas reações também ocorrem por geração de um eletrófago e tanto na reação com anidrido acético anidrido de ácido no caso genericamente como um cloreto de acilo ou até mesmo um cloreto de alquila um composto halogenado pode sofrer uma reação gerando um carbocátio que vai ser nosso eletrófago promovendo a reação tal como a gente já viu nos outros exemplos o mecanismo da reação é similar o composto halogenado reage com o cloreto de alumínio que é o catalisador a gente sabe que o cloreto de alumínio é um cloreto é um composto ácido um ácido de lios ele recebe pares de elétrons então ele captura um cloro o que faz com que ocorra a ruptura da ligação do cloro com o resto da cadeia forma-se ali o carbocátio genérico R que vai atuar como nosso eletrófago e a reação segue como nos exemplos anteriores esse B que aparece ali seria a base pode ser o próprio catalisador o alumínio cloro 4 negativo que doaria um cloro o cloro que foi retirado doaria o cloro para o hidrogênio formando ácido clorídrico aqui está um exemplo da reação observe um cloro butano reagindo atuando o catalisador clorídrico de alumínio se formaria o carbocátio primário e esse carbocátio primário é que funcionaria como o eletrófago e o produto esperado seria o 1-fenil butano que é esse último composto mas na prática se observou uma formação de apenas 35% desse produto esperado os outros 65% ficou na forma de 2-fenil butano então vem a pergunta por que isso ocorreu ocorreu porque os carbocátios primários são mais instáveis que os carbocátios secundários ou seja se forma sim o carbocátio primário originalmente mas ocorre depois uma migração de próton aliás de um hidreto um hidreto migra da posição adjacente da posição 2 para a posição 1 e isso faz com que a carga positiva seja transferida para um carbono secundário um carbocátio secundário que é mais estável então é um rearranjo um deslocamento do carbocátio ou sofrer uma portanto é isso na possibilidade de haver migração ou rearranjo ou deslocamento de um carbocátio isso vai ocorrer de forma a gerar o carbocátio mais estável que depois sofre rearranjo para gerar os produtos mostrados teoricamente se formaria o 2,2 de metil 1-fenilpropano que é o último a última molécula da direita mas se vê que se forma 100% 2-metil 2-fenilbutano observe que a geração do carbocátio ocorre no carbono primário porém o agente na ligação do eletrófilo com o sistema bromático ocorre no carbono terciário como que ocorreu isso? quando o carbocátio é formado no carbono primário ocorre posteriormente uma migração de metila um deslocamento da metila da posição 2 para a posição 1 então houve um deslocamento consequentemente a metila sai levando seu par de elétrons e a carga positiva se desloca com o carbono terciário e aí esse carbocátio terciário é que vai ser o nosso eletrófilo que vai dar origem ao produto mostrado bom temos também aqui uma outra reação em que temos um alceno e um ácido fluorídrico quem sabe que o ácido fluorídrico promove a protonação do alceno ou seja o alceno possui ali uma nuvem em pin e o próton o hidrogênio ácido do ácido fluorídrico se liga a essa nuvem em pin captura esses elétrons recebe esses elétrons se formaria um carbocátio secundário e esse carbocátio secundário é que vai reagir vai atuar como nosso eletrófilo formando aquela reação substituição eletrofílica aromática e o produto está mostrado é o que se forma não há rearranjo nem deslocamento nem migração simplesmente já se forma um carbocátio secundário e esse carbocátio secundário que atua no ácido sulfúrico quando reage com álcool a gente sabe que o ácido protona protona o álcool então ocorre uma desidratação saída de de OH2 H2O e se forma um carbocátio ali ou seja aquela ligação carbono oxigênio do álcool se quebra com a saída de OH2 que o oxigênio é protonado e esse carbocátio secundário é que vai atuar como eletrófilo reagindo com o sistema aromático isso acontece então com um ácido sulfúrico e aquecimento temos aqui a reação de fideocrátio que a gente já viu se nós pegamos o cloreto de N-butil de N-butila a gente observou que o produto principal é uma ligação com o carbono secundário o produto secundário minoritário é aquele esperado que não se formou porque houve uma migração um deslocamento de hidrito é a formação do carbocátio secundário então surge a pergunta quando deveríamos proceder para que esse produto secundário fosse o majoritário haveria uma outra forma de preparar o fenil o tano de forma a ser um produto exclusivo não se formar esse produto principal sim existe uma forma já veremos como se nós em vez de usar o cloreto de N-butila usarmos um cloreto de acila nós teríamos aí uma reação com um único produto que é o benzeno acil substituído que está sendo mostrado ali nesse caso não há migração e nem rearranjo é uma reação de fideografe o cloro sai e se forma um carbocátion no carbono carbonílico esse carbono que vai atuar como eletrófilo reagindo com o benzeno fazendo a substituição depois se faz uma hidrogenação um palátio de hidrogênio e o composto carbonílico o carbono carbonílico é hidrogenado é reduzido e se forma então o composto exclusivamente o penil N-butano esse é o composto desejado que se formaria usando esse método que seria o único produto da reação majoritária temos aí dois métodos de hidrogenação podemos usar a redução de Clemens usando um amálgamo de zinco e mercúrio ácido clorídico e aquecimento ou seja o ácido clorídico ataca o amálgamo gera hidrogênio molecular esse hidrogênio pode na presença do próprio amálgamo que atua também como catalisador favorecer a hidrogenação dessa carbonina também temos a redução de Wolf-Kissner que usa hidrazina uma base e aquecimento também vocês observam que a hidrazina possui quatro átomos de hidrogênio eles podem ser entregues ao oxigênio da carbonina para formar água e mais dois hidrogênio ao carbono para produzir o composto hidrogenado essas são duas metodologias muito utilizadas para reduzir compostos carbonílicos em compostos hidrogenados agora temos uma questão prática de laboratório observem o composto da esquerda é um composto carbonilado que necessita ser hidrogenado então a gente tem duas opções usando o amálgono de zinco e mercúrio com aço clorídico e aquecimento que é redução de clemencina mas quando usamos esse método algo diferente ocorre além da hidrogenação esperada também houve a substituição da hidroxila por um cloro por quê? pelo método de Wolf-Kiesner usando hidrazina uma base e aquecimento isso não ocorre a questão aqui é por que ocorreu essa formação do composto clorado porque houve a substituição da hidroxila por um cloro usando o método de hidrogenação de clemencina ou qualse o de que des o o o o o o